Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luís Maria Grignon de Monfort Parágrafo 247 Terceira Razão Tais expressões mostram mais claramente A união íntima que há entre Jesus e Maria Tão intimamente estão unidos Que um é completamente o outro Jesus é tudo em Maria E Maria é tudo em Jesus Ou antes, não é mais ela quem vive Mas Jesus somente nela vive Seria mais fácil Separá-los do Sol Do que Maria de Jesus Tão unidos estão os dois Que nosso Senhor Poderia ser chamado Jesus de Maria Maria e sua Mãe de Maria de Jesus Amém 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 Amém